Finalmente, por encresça que parível, Rueda começa a falar a mesma língua do torcedor santista. O Santos está prestes a anunciar Dodô, jogador do Atlético Mineiro. Vamos falar sobre este assunto agora mesmo aqui no canal HBSantosTV. Após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de um minuto, o cliente consegue se cadastrar. Não precisa de verificação de documentos, basta apenas ser maior de 18 anos. A PagBet é o site de apostas mais seguro do Brasil. Com a PagBet, você pode fazer saques rápidos via Pix, além de apostar com responsabilidade sem usar dinheiro comprometido. Aqui na PagBet, se acertou, está pago. Então, corre e se cadastra no link que está na descrição do nosso vídeo. Bora falar do Santos. Pessoal, eu vou colocar aqui na tela uma matéria que saiu no GE. Saiu ontem essa matéria, tá? Hoje nós já fizemos a divulgação aí de uma matéria que saiu no site Meu Peixão. Mas agora eu quero falar deste assunto que está na tela aí para vocês. E a matéria do GE diz o seguinte. Santos negocia a contratação do lateral Dodô do Atlético Mineiro. O jogador passou pelo Peixe em 2018 e é a terceira opção do Galo para o setor. O Santos negocia a contratação do lateral esquerdo Dodô do Atlético Mineiro. Como jogador de 31 anos é a terceira opção para o setor do Galo, o Peixe está confiante um desfecho positivo para contratar o primeiro reforço da janela de transferências. O nome de Dodô entrou em pauta no Santos nas últimas semanas. Mas a urgência por um reforço para a lateral esquerda aumentou depois do afastamento de Lucas Pires. O Peixe então procurou os empresários do jogador para saber da possibilidade de transferência. E iniciou as negociações, tá pessoal? Dodô passou pelo Santos em 2018 quando disputou 50 partidas. Foi um dos atletas que mais atuaram no Peixão nesta temporada sob comando de Cuca, se não me engano, tá pessoal? Dodô tem contrato com o Atlético Mineiro até o final deste ano. Então o Santos acredita que nas próximas horas vai estar anunciando aí o nosso primeiro reforço na janela de transferências. Então agora eu quero comentar sobre este jogador e comentar sobre a decisão da nossa diretoria de só agora procurar Dodô. Pessoal, olha quantas contratações o Rueda fez. Quantas vezes aqui no nosso canal nós falamos contrato Dodô, contrato Dodô, o contrato está terminando com o Atlético Mineiro, né? Ele renovou o contrato por mais um ano, acredito, no ano passado. E quando o contrato estava perto de acabar, eu falei aqui, contrato Dodô. Se o Rueda tivesse contratado Dodô, teria evitado vários problemas. Tem um ditado que diz, né? Antes tarde do que nunca. Eu uso esse ditado aí da seguinte forma, antes tarde do que muito tarde. Demorou para acertar, mas parece que finalmente a nossa diretoria começa a falar a nossa língua. Mas ainda não é o suficiente, tá pessoal? Quando ele fala em trazer o Dodô, isso me traz um sentimento de esperança, né? De que as coisas podem começar a melhorar. Mas, se ficar apenas no Dodô, com certeza o Santos não consegue evitar o pior. Então, Paulo Turra tem que continuar batendo nesta tecla. Preciso de reforços. Porque uma andorinha só, é um ditado, não faz verão, tá bom pessoal? Deixa nos comentários o que você pensa. Eu, particularmente, gosto muito do Dodô. E acho que vai dar muito certo no Santos, se o Santos efetivar esta contratação. Tá bom, pessoal? Aquele abraço no coração de vocês. E lembrando, à noite nós estaremos de volta para mais uma live aqui do canal HB Santos TV. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.